Música Música É isso aí minha gente Avançar Aceram uma fatiga E a morte de filha Deus é chupado Numa cita da que amava O meu mochava Pra ser amado Do freio da sangue Da sua cofeta chamava Quando a fé me deu Eu fiz a fada final Doente fiz as chumas Mas quem o vale sou Bota o pago a triguinha Dá-me agora a tua mão Triguinha sem compasso Não vou ter no pensão Bota o pago a triguinha Dá-me agora a tua mão Triguinha sem compasso Não vou ter no pensão Isso Isso Agora vamos lá Bota o pago a triguinha Dizendo o pago Deixa só até a surpresa C者о, bem testigo Triguinha sem compasso Dizendo o pago a triguinha Não vou ter no pensão De nada o pago a triguinha Aposta a triguinha Então passou A senhora vai ter no coração Isso aí A senhora Ninguém é tão triste Que vão superar Que o outro se estrela A fleca A fleca A fleca A fleca Seja o canteiro de rir Ouvi cantar onde eu sou fio Mas só eu te amo Não deixo um sol com vontade Porque o teu chão de pensar Deixar-te em sol no meu destino A te guarda a brigadinha Dá-me agora a sua mão A garganta é tão fácil não ter medo A te guarda a brigadinha Dá-me agora a sua mão A garganta é tão fácil não ter no coração Ei! É isso aí, minha gente A te amou a cantiga de amor de Cristo Foi-te achufado Uma cigana que amava Como eu gostava de ser amado O treinado é seu nível, a tua indefesa chamava E se me acendeu, este fado final A tua indefesa chamava, cheia o velho sou eu Bato, fada, brinquedinha, dá-me agora a tua mão Brinquedinha, aceita o passo, não vai ter depressão Bato, fada, brinquedinha, dá-me agora a tua mão Brinquedinha, aceita o passo, não vai ter depressão Bato, fada, brinquedinha, dá-me agora a tua mão Brinquedinha, aceita o passo, não vai ter depressão Bato, fada, brinquedinha, dá-me agora a tua mão Brinquedinha, aceita o passo, não vai ter depressão Obrigado Muito obrigado